Topologia de rede Topologia de rede é um tema discutido durante o planejamento dos projetos da sua máquina. A gente pode falar bastante sobre topologia de rede, mas também bastante sobre suítes. Os suítes são responsáveis por fazer a ligação de todos os dispositivos da nossa máquina. Falando um pouquinho de algumas soluções que a Mura Eletrônica proporciona para você, a gente pode começar com o suíte IP20 não gerenciado. O suíte não gerenciado, basicamente, vai interconectar ali os dispositivos Ethernet e vai fazer com que todos eles façam parte de uma rede. Além do suíte IP20, que ele pode se encontrar em 4, 6, 16 portas, a gente tem também o suíte IP67. Quando a gente fala de suíte IP67, é o grau de proteção dele. Então, não necessariamente o suíte precisa ficar dentro de um painel. Então, imagina agora dispositivos que estão distantes do painel. Ou então, uma concentração grande de equipamentos fora do painel, onde eu posso fazer a ligação diretamente no suíte instalado próximo a eles. Dessa forma, eu vou conseguir economizar em fiação, eu vou racionalizar o conceito de fiação da minha máquina. Então, da mesma forma que a gente faz para os cartões de I.U., a gente pode seguir o exemplo para os suítes. Portanto, o suíte IP20 não gerenciado, a gente tem na versão tanto IP20 quanto IP67. A gente pode falar também agora de suíte gerenciado. Quais são os benefícios que um suíte gerenciado pode trazer para a sua máquina? Imagina você ter diagnóstico na hora que uma falha acontecer. Já deve ter acontecido um mau contato entre conectores RJ45 e um CLB, ou um IHM. Ou então, de repente, o cabo de rede se rompeu no meio do caminho. Como que eu sei que esse cabo se rompeu, ou que eu tenho mau contato no meu conector RJ45? Normalmente, eu só vou saber quando a falha acontecer e eu estiver precisando no meu dispositivo ou dos dados que esse dispositivo me proporciona. Mas quando eu tenho diagnóstico através de um suíte gerenciado, eu posso saber na hora que a falha acontecer. A Muro Eletrônica conta com uma linha ampla de suítes gerenciáveis, onde eu tenho, por exemplo, um web server integrado. Através da sua web server, eu consigo fazer toda a configuração do meu equipamento, eu consigo reconhecer os dispositivos conectados na topologia, facilitando a identificação de cada um deles. Então, se eu tenho câmeras, se eu tenho cartões de I.O., se eu tenho CLP, inversor, leitor de códigos de barra, sistemas de visões, todos conectados a uma rede só, como que eu vou saber exatamente quem é quem na minha topologia? No suíte não gerenciável, eu não tenho essa capacidade. Agora, nos suítes gerenciáveis, a gente consegue identificá-los prontamente. Portanto, essa é uma característica que traz bastante vantagem para a gente na hora da aplicação e no reconhecimento, principalmente, das falhas e da minha topologia. A gente vai falar bastante sobre suítes e topologias de rede ao longo desse mês. Então, não deixe de acompanhar os nossos conteúdos semanais, onde a gente vai falar bastante aqui de características de suítes, principalmente gerenciáveis e topologias de protocolos de rede. Então, eu encontro vocês na próxima quinta-feira, às 10 horas da manhã. Até lá! Stay connected! Tchau! 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 Tchau!